Música A rede de atenção à saúde mental em Mato Grosso deve ser destaque no orçamento de 2024 com quase 20 milhões de reais em recursos destinados à construção de novos CAPs e municípios do interior. O presidente da Câmara Setorial Temática da Saúde Mental comemorou em plenário o encaminhamento da proposta ao governo do Estado. Depois de muitos estudos, de um trabalho a muitas mãos, Secretaria de Saúde do município e do Estado com a participação das universidades, com a participação de ex-secretários, de todo o corpo técnico que conhece a saúde mental, ontem nós levamos uma proposta ao governador para que a gente pudesse agregar o orçamento do Estado à LOA o valor de quase 20 milhões de reais para que a gente pudesse estruturar a parte de saúde mental ou dar início a essa estruturação com os CAPs 1 em 15 novos municípios que já precisam disso. E residências terapêuticas e o governador sensibilizado autorizou que nós promovêssemos isso na LOA. Para o deputado Carlos Avalone, hoje vivemos uma pandemia de doenças mentais, o que mais que justifica a dotação orçamentária destinada especificamente para a promoção da saúde mental na rede pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase um bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com um transtorno mental, sendo este a principal causa de incapacidade entre adultos. O outro dado alarmante é que 14% dos adolescentes do mundo vivem com um transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Portanto, nós temos uma situação que depois da Covid-19, que foi agravada com a Covid-19, com a pandemia, nós temos uma nova pandemia mundial, que é a pandemia da saúde mental.